Fausto, diga Fausto o favor. Eu queria fazer uma pergunta para o Vampeta. O Vampeta, na época do Ronaldo, que era o cara, o cara extraordinário, o grande fenômeno, tinha alguém do grupo que chegava nele e falava, ô Ronaldo, faz isso? Tudo bem, mas ele errava, em alguns momentos ele poderia errar. Tinha alguém que conversava com ele, o grupo conversava ou não? Era o que mais tomava a dura. Ele era o craque do time, mais displicente, era o cara que precisava fazer o jogar. O Cafu dava a dura nele, o Emerson, o Filipão mesmo, o Filipão falava assim mesmo, Ronaldo Nazário, dá bola no pé do Ronaldo Nazário, porque ele é lento, só para irritar o Ronaldo. Quer dizer, o Ronaldo tomava a dura de todo mundo, o Roberto Carlos, o Roberto Carlos era outro, que marcava a mão, os caras xingavam, e tinha o direito de uma dura. O Ronaldo, a principal estrela, tomava a dura de todo mundo. Então, eu citei o Ronaldo, porque o Ronaldo era o grande fenômeno da época. Vamos comparar o Ronaldo no passado com o Neymar hoje, pela importância, né? Então, eu acho que isso precisa acontecer na Seleção Brasileira, tomara que seja apenas um apagão do Neymar, ele volte a jogar o que ele vinha jogando na Seleção Brasileira, um jogo coletivo. E aí